Eu me chamo Alpaia, mano. Alpaia. Ei. Se apresenta, mano. Apresenta, Dudão. Apresenta. É o Dingo. Nós somos aqui do Cumbi, do Mufumbo. Ali nós moramos na favela. Favela maior do mundo. Cumbi e Mufumbo. É, não é? O complexo do alemão. Nós somos eles, caras. Nós somos eles, amigos. Amigo, eu chamo de gato do reto. E aqui é o cumbinho que chamo de secão de gato. Mostra a minha língua. Feia. Você, você. Ei, deixa eu pegar essa língua ali, mano. Aí eu vou pegar o fundo da minha flora. Eu conheço, mano. Quando nós venho na foto, cara, o saldo foi assim. Sai fora, mano. Uh, uh. Sai pra passar, mano, pra essa menina. Tá, né? Que por isso. Sai pra passar, mano. Sai pra passar, mano, pra essa menina aí. Que é pra nós ver ela. Não, tá fio comando na manhã. Vai, vai, macho. Ela vai pra cular. Eu vou pro lado de cá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se descarregar, carrega. Eu quero que todo mundo saiba que não tem nada melhor. Espera aí, isso dói. Estou com a máquina. Eu não cheguei. Ei! Eu quero que todo mundo saiba. Eu nem vou filmar ele, não vou. Só daqui. Aqui é o Caetano, né? Nós estamos no Caetano, a Paula conhece. Vamos comer, mano. Nós estamos no Caetano, hein? Nós estamos no Caetano, a menina. Tchau, tchau.